Boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião, à quinta reunião ordinária da terceira reunião, perdão, vamos dar início à terceira sessão, à sexta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura. Eu coloco, num primeiro momento, em apreciação e votação, discussão das atas da quinta reunião ordinária e da terceira reunião extraordinária desta comissão em discussão, não havendo quem queira discutir. Em deliberação, aprovadas as atas, então, das duas reuniões. Eu vou propor aqui, em função da solicitação do deputado Silvio Drevick, eu vou propor a inversão da pauta para que a gente inicie com a relatoria dos projetos. E já passo a palavra ao deputado Silvio Drevick em função de sua agenda. Deputado. Obrigado, senhora presidente, deputado Luciano Carminati, senhores deputados, senhoras deputadas. Trago para relatar o projeto de lei de número 422.8, de autoria do deputado Jair Miotto, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento, de segurança nas creches e escolas públicas estaduais. A considerar que, nos autos, o parecer da PGE, compoderações, porque foi feita uma diligência, sobretudo no aspecto financeiro, importantes a serem consideradas, e que o projeto não passou pela Comissão de Finanças e Tributação, portanto, apresenta um requerimento ao primeiro secretário para que faça, devido encaminhamento, à Comissão de Finanças, senhora presidente. Projeto de lei 422, de autoria do deputado Jair Miotto, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento e segurança, parecer do relator, para que seja enviado o requerimento ao primeiro secretário da mesa diretora. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado o seu parecer. Deputado Silvio. Com relação ao projeto de lei, era a única que tinha a apresentar, mas, para frente, tem o requerimento de encaminhamento. Sim. Seguindo, então, aqui pela sequência, eu faço a relatoria da PEC 007, de 2020. Esta PEC é de autoria da mesa, da mesa da casa, e ela altera o inciso VI do parágrafo único do artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina, para incluir a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis na concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado e entidades culturais. Então, esta matéria, ela foi lida no dia 19 de novembro do ano passado, foi encaminhada a CCJ no 1º de dezembro, na sequência foi remetida para a Comissão de Finanças e aprovada por maioria em 5 de maio deste ano, e agora, então, na Comissão de Educação, onde refaço o seguinte relato. Em 16 de junho de 2020, apresentamos um requerimento com diligenciamento da PEC para que o Conselho Estadual de Cultura se manifestasse sobre a matéria. O requerimento foi aprovado por unanimidade nesta comissão. O SEC se manifestou por meio do ofício 71, assinado pelo conselheiro, que é o presidente. Também se manifestou nos autos a Procuradoria-Geral do Estado, por meio de o parecer 021, e, por fim, se manifestou nos autos o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, por meio do ofício 196. As três manifestações supracitadas foram contrárias à PEC. Eu usarei alguns argumentos neste parecer. Na Comissão de Educação, na forma do artigo 78 do regimento, é de sua competência analisar os campos temáticos ou áreas de atividades da Comissão de Educação. O Sistema Estadual de Cultura foi instituído pela Lei 17.449, de 2018. É um modelo de gestão que tem como um de seus princípios a democratização dos processos decisórios com participação e controle social. A participação social no âmbito do sistema concretiza-se por meio do Conselho Estadual de Cultura e das conferências. Foi por essa razão, portanto, em cumprimento à lei do sistema, que nós solicitamos a diligência ao Conselho. Em seu parecer, o Conselho manifesta-se contrário à aprovação desta PEC. Manifesta-se também no processo a Procuradoria do Estado, que também é contrária à PEC. Em linhas gerais, os principais argumentos para reprovar a matéria são qualquer alteração na Constituição Estadual, no artigo 173, deve considerar o parágrafo único deste artigo, o qual estabelece que a política cultural de Santa Catarina será definida com ampla participação popular. Também as instâncias de participação social previstas no sistema de cultura, isto é, a Conferência Estadual de Cultura e o próprio Conselho, devem ser consultados. Terceiro, o Estado já dispõe de mecanismos e instrumentos de fomento à cultura. E, quarto, cabe ao Estado garantir tratamento democrático igualitário a todos, sobretudo em relação à transferência de recursos públicos. O parecer da PGE, por sua vez, afirma que a PEC manifesta desacordo aos princípios da administração pública estatuídos no artigo 37 da Constituição Federal nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 1923, do Distrito Federal, do Supremo... 1993, do STF. A referida a ação direta de inconstitucionalidade foi movida contra a Lei Federal 9.637, a Lei das OS. Embora a DI tenha sido provida apenas parcialmente, a parte provida está relacionada com a matéria hora relatada. Eu não vou citar aqui todos os artigos, mas, ao tratar dos mecanismos e instrumentos de financiamento da cultura de que o Estado já dispõe, o Conselho faz referência ao prêmio Elizabeth Anderle, de Estímulo à Cultura, ao Programa de Incentivo à Cultura, que é a Lei Estadual de 2020. Este, que já se encontra regulamentado, vai dispor de 75 milhões anuais em incentivos a projetos culturais. O próprio presidente da Fundação divulgou que o PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura, entrará em vigor no mês de setembro. Aos instrumentos mencionados pelo Conselho, acrescentamos também o principal mecanismo de financiamento da cultura em âmbito federal, que é a Lei de Incentivo à Cultura 8.313, de 91. Outro argumento levantado pelo Conselho, que também é enfatizado pela PGE, que nos parece um ponto fundamental do debate, diz respeito ao papel do Estado em garantir tratamento democrático e igualitário a todos, sobretudo em relação à transferência de recursos públicos. Aqui, o princípio da impessoalidade, presente no artigo 37 da Constituição Federal, ganha destaque. É nesta mesma direção da impessoalidade, da transferência e da isonomia, que caminha a Lei Federal 13.019, que criou o marco regulatório das organizações da sociedade civil. A lei surgiu com o objetivo de tornar a relação das organizações da sociedade civil com o poder público mais transparente e democrática e com a garantia de participação social do fortalecimento da sociedade civil e dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. A lei, via de regra, determina que a seleção de OSs para celebrar parceria com a administração pública seja feita por meio de chamamento público, cujo objetivo é garantir a igualdade de competição entre as OSs na busca por recursos públicos. O chamamento deve observar critérios claros e objetivos estabelecidos em edital, garantindo a observância dos princípios supracitados, assim como a isonomia, igualdade e aprobidade administrativa, a vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento objetivo e dos princípios específicos das políticas públicas setoriais. Reconhecemos o belo trabalho realizado pela Associação Filarmônica Camerata Florianópolis, sua qualidade técnica e artística, seu protagonismo e sua história. Contudo, entendemos, a partir dos pareceres do Conselho Estadual de Cultura e da PGE, que o Estado já dispõe de mecanismos, instrumentos de financiamento da cultura, que os processos decisores relativos à política cultural devem levar em consideração as instâncias de participação social do sistema estadual de cultura e que o Estado deve buscar instrumentos cada vez mais democráticos, isonômicos, impessoais e transparentes para possibilitar o acesso de todos aos recursos da cultura. Diante do exposto, o meu voto é pela rejeição. Eu abro, nesse momento, então, a discussão sobre o parecer. Presidente, deputada Ana, gostaria de solicitar vista em gabinete para construir um parecer divergente. Ok, deputado. Eu também gostaria de pedir vista nesse parecer, senhora presidente. Igualmente, presidente, também gostaria de pedir vista. Então, eu faço aqui uma concessão de vistas coletivas, pode ser? A todos os deputados que queiram apresentar parecer. Ok, então, seguindo a ordem dos projetos, o PL 418, de 2019, de autoria da deputada Ada de Luca, que institui e define diretrizes para a política pública menstruação sem tabu de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e adota outras providências. Antes de fazer o relato dessa matéria, nós recebemos, no dia de hoje, um parecer da Defensoria Pública também pela aprovação do referido projeto. No entanto, como nós já tínhamos feito a elaboração do relatório, eu quero que conste e que seja anexado aos autos do processo. Bom, essa matéria, então, ela foi lida no plenário do dia 7 de novembro de 2019 e, em 8 de dezembro, a CCJ aprovou, por unanimidade, parecer da deputada Paulinha, pela aprovação com a emenda substitutiva global. Na sequência, a matéria foi remetida à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Naquela comissão foi aprovada também, na mesma forma da emenda substitutiva global aprovada na CCJ. Posteriormente, a matéria foi encaminhada a esta comissão, onde eu faço o relato, sendo que, em 24 de março deste ano, a Comissão de Educação aprovou o requerimento de audiência pública de minha autoria para debater o PL hora relatado. E, em 20 de abril, a Comissão de Direitos Humanos também aprovou o requerimento similar para debater esse mesmo tema. A audiência pública conjunta da Comissão de Educação e da Comissão de Direitos Humanos foi realizada em 9 de agosto e o mérito do PL será debatido e votado nessas duas comissões. Em 20 de julho, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o apensamento do PL de autoria do deputado Márcio Machado ao PL hora relatado. Após essa breve introdução sobre a tramitação do PL, trago o debate acerca das dificuldades que pessoas que mestruam enfrentam pela ausência de condições financeiras e sociais para viver com dignidade e liberdade durante esse período. A contextualização da menstruação sem tabu perpassa pela necessidade de reforçarmos o debate e conscientização que menstruar é natural, é um processo biológico irregular. Considerando que a menstruação ocorre no período de fase estudantil, é incontestável a necessidade desse diálogo e aprendizado ocorrer no ambiente escolar, no intuito de que tenham recursos para a higiene e, inclusive, conhecimento sobre o próprio corpo. A insegurança e precariedade menstrual ocasionada pela ausência de absorventes e produtos de higiene, além de afetar a saúde física e psíquica de inúmeras pessoas, acentua a desigualdade entre homens e mulheres. O desempenho escolar das meninas é afetado e, segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas, 10% das meninas perdem aula quando estão menstruadas. Na perspectiva da pobreza menstrual, essa é uma realidade que vai desde a falta de acesso a produtos adequados para o cuidado da higiene menstrual a questões estruturais, como a ausência de banheiros seguros e em bom estado de conservação e até o saneamento básico nas cidades e comunidades. A garantia de uma higiene menstrual digna a todas as mulheres possibilita não apenas a igualdade de gênero, mas também a melhoria na qualidade de vida, o que envolve a perspectiva de cidadania e direitos humanos assegurados. No Brasil, os dados apontam que uma em cada quatro adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes. Em Santa Catarina, a realidade não destoa e há coletivos atuando onde o Estado não chega, acolhendo mulheres e meninas, distribuindo absorventes e produtos de higiene e propagando a ideia de que menstruar é natural e carece da atenção do Estado para subsidiar a dignidade no ciclo da menstruação. Ouvimos na audiência pública sobre o debate de mérito deste IPL diversos relatos sobre o uso de cascas de frutas, papel higiênico e demais materiais alternativos para suprir a ausência de absorventes higiênicos. Isto é desumano e o Estado precisa intervir para preservar estas vidas, pois isto é um problema de saúde pública. Diante desta realidade, conforme a recomendação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, em dezembro de 2020, precisamos superar a pobreza menstrual no nosso país por meio da garantia às meninas e às mulheres do direito de ter acesso aos absorventes, coletores e tampões íntimos que garantam a higiene e dignidade menstrual. É necessário que o Poder Público Estadual participe desse debate e adote medidas que garantam o bem-estar das pessoas que menstruam e assegurem que estas possam conviver em sociedades sem receios quanto a este período. Ademais que o consumo consciente, especialmente advindo pela aquisição de itens de higiene pelo próprio Estado, precisa considerar o menor impacto ambiental atrelado ao direito de escolha do indivíduo. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei na forma da emenda substitutiva global anexada, dando sequência à sua tramitação regimental. A emenda substitutiva, ela trata... Deixa eu ver aqui... Não tem cópia aqui da emenda? Presidente, questão de ordem. Em caso de emenda, o projeto volta à CCJ? Não, ele prossegue, né? Ele vai para o plenário, é isso? Não, da emenda em outra comissão, volta para a CCJ. Vota para a CCJ, deputada. Obrigada. Só verificar aqui as emendas, que elas não estão em destaque, e aí eu preciso conferir aqui no texto. Sim, mas ela tem uma emenda nossa também agora aqui. Só verificar se ela está no final aqui, como é das duas comissões, né? Eu acho que é daquele cara, ó. O Vicente, fecha o seu microfone aí. Eu vou pedir para a nossa assessoria depois encaminhar aqui, para a gente não se demorar, porque nós temos uma emenda ao... A emenda substitutiva... É que está aqui, mas ele não destacou quais são... Tem a questão da idade, tem três emendas aqui colocadas, não está em destaque. Então, eu só preciso conferir. Eu deixo aqui em stand-by, enquanto a nossa assessoria retorna. Se a senhora me permitir, deputada, eu estava observando esse projeto de lei, e ele tem impacto financeiro. Sim. Já que tem uma emenda que vai ter que voltar para o CCJ, a minha sugestão é que seja enviada também a tramitação na Comissão de Finanças e Tributação, por conta exatamente do impacto financeiro que foi apontado. Tem sentido, porque a aquisição dos absorventes se dará por parte do Estado. Então, a observação aqui, eu coloco em discussão, mesmo sem entrar no debate das emendas. Não está, não está? Ok. Então, podemos fazer esse encaminhamento aqui, colegas deputados, na sugestão do deputado Silvio, para que... Senhora Presidente. Sim. Questão de ordem. Eu tenho uma dúvida. se esse projeto vai necessariamente à CCJ, ou se algum deputado pedir vistas, ele para nessa comissão. Se ele for para a CCJ, ele daí vai automaticamente para Finanças, é tudo no mesmo requerimento. Ou, por exemplo, eu estou na CCJ, eu gostaria de pedir vista do projeto. Não tem por que eu pedir aqui se ele vai à CCJ. Eu posso apreciar o projeto enquanto ele chega, até a semana que vem, algo assim. Então, eu gostaria de saber o que pode ser feito. Ele pode pedir vista aqui, pedir vista lá. Se ele vai automaticamente para lá, sendo em vista que tem uma emenda. Enfim. Então, eu quero fazer aqui uma proposta de encaminhamento, nesse sentido. Nós estamos só aguardando as emendas, e se elas forem acolhidas nesta comissão, as emendas ao projeto, de qualquer forma, volta o projeto para a CCJ com as emendas, e depois segue para Finanças em função do impacto financeiro. Oi? Depois? Primeiro, então, ele vai para Finanças em função do impacto financeiro. E depois ele volta para a CCJ. É isso? Por último, quando já tem as emendas todas, aí a análise da CCJ. Pode ser desta forma, deputados e deputada? De acordo. Ok, então. Então, nós só aguardamos aqui a nossa assessoria. Está aqui as três emendas? Não tem aqui as emendas em destaque. Quais são as três emendas? Não, então, deixa aqui em stand-by, vamos seguir para depois a gente verificar as emendas aqui. Ok? Eu passo a palavra agora à deputada Ana Campagnolo. Obrigada, senhora presidente. A gente tem um projeto de autoria da deputada, um projeto de lei número 86.1, que institui como atividade extracurricular obrigatória o conteúdo intitulado História das Mulheres do Campo e Cidade em Santa Catarina no Currículo Escolar das Escolas Públicas e Privadas do Estado de Santa Catarina. Eu sou mulher e gostaria de abrir um parênteses antes de apresentar o meu voto vista e também a minha proposta de emenda e chamar a atenção dos senhores deputados para o número exorbitante de projetos que nós temos recebido, que temos protocolado aqui na Assembleia Legislativa, sempre voltados a essa distinção entre homem e mulher. A gente tem esses projetos em todos os cenários. Aqui pela Comissão de Educação já passaram inúmeras vezes. Por exemplo, projeto do meu colega, que eu gosto muito, meu conterrâneo, inclusive, o deputado Coronel Mocelin, que apresentou o Dia da Bombeira Mulher. Esse foi um dos projetos que nós derrubamos aqui na casa, porque senão nós teremos que fazer o projeto para todos os dias que nós já temos também o Dia do Dentista Mulher, da Médica Mulher, e assim sucessivamente. Então, em alguns momentos, isso já aconteceu. Também já aconteceu e já passou por essa comissão um projeto de lei do deputado Fernando Krellin, que punia ou proibia músicas que fizessem comentários, por exemplo, misóginos ou homofóbicos. E aí nós apresentamos uma emenda que foi aceita e acatada tanto na CCJ quanto no plenário, foi aprovada essa emenda e está no projeto de lei. de que não se proibissem apenas as músicas que fizessem qualquer tipo de apelo depreciativo às mulheres e aos homossexuais, mas também aos homens, às crianças, aos adolescentes, deficientes físicos e assim sucessivamente. E nós temos apresentado essas emendas recorrentemente. E de uma forma muito engraçada, algumas vezes a Comissão de Constituição e Justiça tem apontado inconstitucionalidade em emendas que estendem um direito que, na minha concepção, são apresentados de forma sexista por fazerem distinção de sexo. Assim como a luta das mulheres ao longo dos anos, das décadas, foi para que não houvesse distinção entre homens e mulheres, e hoje nós já vivemos esse momento, então apenas para os senhores terem alguma ideia de alguns dados, os usuários de internet, eles são muito igualitários. Por exemplo, a maioria dos usuários do YouTube são homens, mas a maioria dos usuários de Instagram são mulheres. As mulheres já são a maior parte em número absoluto na força de trabalho, pessoas que estão trabalhando, embora os homens trabalhem mais horas por semana. Ao mesmo tempo, as mulheres já ultrapassaram os homens quando se trata de educação, tanto no ensino fundamental, médio e universitário, incluindo pós-graduação, as mulheres já ultrapassaram os homens há décadas, então as mulheres são quase 60% nas escolas, e nós estamos agora falando sobre um projeto que versa também sobre o conteúdo educação, sobre a temática educação, tanto que estamos na Comissão de Educação. Então, de todos os ambientes que podem existir no mundo, no Brasil, o ambiente político, o ambiente da saúde, o ambiente jurídico, a educação, é o local onde as mulheres dominam hegemonicamente. Tenho certeza que os senhores deputados aqui conhecem poucos pedagogos e muitas professoras pedagogas, ou seja, as professoras mulheres já estão na vida das crianças desde a mais tenra idade, e elas já dominam essa instrução, e tudo que as nossas crianças aprendem, homens ou mulheres, desde pequenininhos, passa pela mão de sucessivas professoras que são a esmagadora maioria nas escolas. também são um número muito representativo, mesmo em áreas temáticas, quando a gente fala de ensino fundamental e médio. Então, se existe um lugar no mundo onde as mulheres já ultrapassaram os homens em número, em qualidade, em qualificação, em hora trabalhada, é a educação. Este projeto, que tem todo o seu mérito, evidentemente, fala sobre ensinarmos, através de uma atividade extracurricular, as nossas crianças, a história das mulheres do campo e da cidade, ou seja, a história das mulheres, já que só há zona rural e urbana mesmo, então, a história das mulheres em Santa Catarina. E a gente poderia ler aqui o voto, mas eu vou poupá-los do relatório, vou direto ao voto, que justifica o fato de estarmos apresentando essa emenda. A nossa emenda substitui o termo mulheres por pessoas que foram importantes em Santa Catarina. E por que eu digo isso? Mulheres importantes já estão sendo mencionadas e estudadas nas escolas sempre que desenvolveram algo de relevância, não por serem mulheres, mas por terem tido importância. É o caso, por exemplo, de Hatshepsud, que foi a primeira faraó mulher da história do mundo, e a única faraó mulher. É o caso também de Hipátia de Alexandria, que a gente, todos os alunos estudam a vida de Hipátia de Alexandria no sexto ano e no primeiro ano do ensino médio, afinal, foi uma grande filósofa que orientava Péricles, um legislador em Atenas. Além disso, a gente tem Cleópatra, por exemplo, que sempre é estudada na escola. Quando se fala em Santa Catarina, ninguém esquece de Anitta Garibaldi, ou na história do Brasil, todo mundo menciona a princesa Isabel, afinal de contas, foi grande responsável pela abolição da escravatura. Então, são muitas mulheres que já estão sendo reconhecidas, não pelo fato de serem mulheres, mas pelo fato de terem realizado algo grande. Ao mesmo tempo, nós temos esquecido de grandes nomes aqui em Santa Catarina. Por exemplo, Vitor Meirelles, que foi um dos mais brilhantes egressos da Academia Imperial e um dos primeiros mestres nacionais a receberem reconhecimento no estrangeiro, dificilmente é estudado nas escolas. As nossas crianças provavelmente não sabem dizer quem foi Vitor Meirelles. O próprio Cruz e Souza, nós temos um belíssimo grafite, uma ilustração aqui no centro da cidade em Florianópolis. Foi um poeta precursor do movimento simbolista no Brasil e muitas das nossas crianças não sabem quem é. José Boitê foi fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e também do Instituto Politécnico. A Academia Brasileira de Letras e também na Academia Brasileira de Letras na Faculdade de Direito. Além disso, nós temos também Jerônimo Coelho. Tenho certeza que os senhores já passaram aqui pela rua Jerônimo Coelho, em algumas cidades da Avenida Jerônimo Coelho, que foi um jornalista militar e política que editou o jornal que deveria ser conhecidíssimo e histórico, o jornal O Catarinense. Foi o primeiro de Santa Catarina. Então, esses são apenas alguns exemplos de grandes personalidades homens que não são estudados e que são negligenciados. E nós citamos também grandes personalidades mulheres que são estudadas. Então, eu acho que o que falta para o catarinense, para o estudante catarinense, é conhecer os grandes nomes de Santa Catarina. E eu tenho certeza que, se nós falássemos, por exemplo, sobre Antonieta de Barros, ela não quer ser conhecida pelo fato de ser mulher. Ela quer ser conhecida pelo fato de ser deputada, pelo fato de ser política, pelas ideias que defendeu. Então, eu venho mais uma vez falar sobre esse assunto. Sou uma deputada mulher e gostaria que daqui a 30 anos meu nome estivesse nos livros das escolas não mencionando a minha condição de nascimento, pois eu não escolhi ser mulher. Mas eu escolhi ser Ana, ser professora, ser deputada e lutei por isso. Então, eu sei que essa concepção que é minha talvez não seja de todas as mulheres, mas como eu estou na comissão para ocupar esse espaço e também dar a minha opinião, eu apresentei uma emenda que modifica esse termo, colocando todas as pessoas que são importantes para Santa Catarina. Todas é um exagero, né? Mas que pessoas importantes na história de Santa Catarina sejam lembradas na educação, nessa atividade extracurricular e não apenas as mulheres, porque, afinal de contas, mulheres e homens, a Constituição nos coloca iguais, nós somos iguais perante a lei, né? Então, gostaria de apresentar essa emenda ao projeto e parabenizar a autora, porque, realmente, nós temos visto as nossas crianças que não conhecem, né? Lauro Miller, Jerônimo Coelho, que não conhecem essas pessoas que foram tão importantes. Então, parabéns à deputada por ter apresentado esse projeto e a minha contribuição é uma emenda e, pelo que eu estou entendendo, por essa razão, o projeto deve voltar a uma comissão, a comissão de Constituição. Não é isso, presidente? Então, fazendo aqui o devido encaminhamento, primeiro, nós vamos votar o nosso parecer, que é o parecer pela aprovação na forma da emenda substitutiva global apreciada na CCJ. Caso esse parecer... Desculpa, presidente. Sim, correto. Desculpa, o meu entendimento é que está equivocado. Caso não seja aprovado o meu parecer favorável, aí, sim, nós colocamos em votação a sua emenda. Foi dado vistas coletivas? aos demais deputados. Isso. Então, eu quero só fazer o devido... Primeiro, esclarecendo a deputada Ana quanto ao procedimento e consultando os demais deputados se nós podemos colocar em votação essa matéria. Tudo bem? Deputado Fernando, Vicente, Cobalquine, todos que estão aqui conosco. Ok, então, Ismael também. Presidente, uma pergunta. Então, vota... Desculpa, o meu voto é só um voto vista, né? É voto vista. É vista coletiva. Exatamente. Então, a senhora fez, então, a discussão, apresentou seu parecer e a emenda. Mas o precedente é a votação do nosso parecer. Correto. Ok? Eu quero primeiro dizer aos colegas deputados, abrindo a discussão, que esse projeto não é de minha autoria. Ele é da deputada Ada, da deputada Marlene Fengler, né? E também, na época, nós tínhamos a deputada Ana Paula da Silva, que estava ocupando esse espaço no parlamento, numa suplência, em abril de 2019. E eu também como autora. Então, nós temos aqui deputadas mulheres que propuseram este conteúdo. Eu respeito o entendimento, a concepção da deputada Ana Campagnolo, tem todo o direito de assim fazê-lo. Mas eu entendo que, quando nós protocolamos um projeto de lei para dar visibilidade às mulheres na sua história e na história de Santa Catarina, nós aqui temos o registro, tanto no artigo segundo como no artigo terceiro, o conteúdo é relacionado, aliás, no parágrafo primeiro do artigo primeiro, nós estamos tratando das mulheres do Estado de Santa Catarina. E por que isso? Porque nas minhas idas às escolas, nobres, deputados e deputada, eu perguntava aos alunos se eles conhecem alguma personalidade feminina na história de Santa Catarina, com protagonismo. Por exemplo, no Contestados, nós temos a nossa querida Chica Pelega, a Ana do Contestado, que liderou o exército, que liderou a própria revolução, a guerra do Contestado, melhor dizendo. E nós temos a nossa querida Ana... Agora me fugiu. Arnes. Arnes. Que tem a Zilda Arnes. A Zilda Arnes. Então, nós temos tantas mulheres em Santa Catarina, e as nossas alunas e alunos desconhecem. Assim como Antonieta de Barros, que talvez seja muito conhecida nessa região, quando você caminha para o interior do Estado, falar de Antonieta de Barros é falar de uma mulher que não está presente na história de Santa Catarina. Isso faz com que nós, mulheres, também demos visibilidade às mulheres no seu protagonismo. Por isso, nós cuidamos muito para que não fossem só mulheres urbanas, que fossem mulheres da cidade e do campo, e que fossem mulheres que tivessem trajetória empresarial, que tivessem trajetória sindical, da luta popular, ou marcas sociais no campo da emancipação das mulheres. O objetivo, de fato, é de enaltecer a contribuição para a emancipação das mulheres. Então, nós não entramos aqui no mérito se estamos ou não em um patamar de igualdade. Eu tenho uma visão bastante diferente do que a deputada menciona. Basta ver que a política em Santa Catarina é feita por seis mulheres e 34 homens. Então, acredito que nós estamos muito distantes de um patamar de protagonismo das mulheres nos espaços de direção. Se fosse o contrário, se nós tivéssemos 36, 34 homens e seis mulheres, perdão, 34 mulheres e seis homens, quem sabe nós estaríamos fazendo uma outra proposta para dar visibilidade aos homens. Mas não é esta a realidade que nós temos no currículo catarinense. Então, diante desse entendimento, eu quero colocar ainda em discussão aos demais deputados, caso queiram se manifestar, e nós vamos fazer o devido encaminhamento para a votação. Não havendo quem queira discutir, então, eu coloco em deliberação parecer favorável ao projeto de nossa autoria 86.1, considerando a emenda na CCJ. Quem concorda com o projeto, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade. Desta forma, então, nós não colocamos em discussão a emenda da deputada Ana Campagnolo. Senhora Presidente, peço que daí registre o meu voto como divergente, não é? Me pareceu que eu não precisaria me manifestar, mas... Ah, ok, tudo bem. Ok, muito obrigada. Então, corrigindo, a votação é por maioria e não por unanimidade. Ok, então, deputado Cobalchini, V. Exª tem matéria a relatar? Sim, presidente Luciane, eu tenho para relatar o projeto de lei 218.6 de 2021, é da autoria do deputado Fabiano da Luz. Esse projeto teve parecer favorável já nas comissões... na Comissão de Justiça e agora na Comissão de Educação. Esse projeto, segundo o autor, veda a exigência de atestado médico das pessoas que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo e ou veganismo aos alunos da Rede Pública de Educação Básica do Estado de Santa Catarina. Presente o projeto está... Presente está a garantia pelo Estado do atendimento ao educando por meio de programas suplementares de educação em face da vedação da exigência de atestado médico dos alunos que adotam o estilo de vida baseado, como já é referido, no vegetarianismo e ou veganismo. Eu preciso deixar bem claro que a pretensão do autor é única e exclusivamente a devedar a exigência de atestado médico dos alunos que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo ou veganismo, posto que o projeto de lei não faz qualquer menção ou pretensão de que as escolas da Rede Pública ficam proibidas de oferecer produtos alimentares de qualquer natureza. Assim, senhora presidente, deputada Luciane, deputada Ana, deputados Fernando, deputado Vicente, deputado Ismael, o meu voto é pela aprovação do presente projeto de lei. Coloco em discussão o projeto de lei 218, 6 de 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Abra discussão, para quem queira se manifestar, parecer favorável, parecer deputado Cobalchini, relator da matéria, pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, coloco em deliberação quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste, aprovado, referido projeto. Quero fazer uma sugestão aqui em relação ao projeto das, na verdade, das emendas que eu apresentei, mas ele está bastante confuso e eu não quero constranger os deputados, então eu vou retirar da pauta essa matéria e nós vamos apreciar na próxima reunião. Não temos mais matéria, não temos mais projetos a relatar, eu vou colocar em discussão agora vários requerimentos, mas eu quero, em primeiro lugar, destacar que nós recebemos um ofício da Comissão de Direitos Humanos, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, é um ofício ao conhecimento dos deputados aqui, que tratam do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Eu deixo à disposição dos colegas deputados para conhecimento, quem queira também ter acesso a esse documento. E, na sequência, vamos colocar em discussão os requerimentos. Nós temos o primeiro do deputado Silvio Drevick, ele já mencionou o conteúdo desse requerimento em tempos passados, em outras reuniões. O deputado que esse subscreve compara no artigo 71 e 198 do Regimento Interno, diz o seguinte, de tempos em tempos, algumas disciplinas são alteradas no currículo escolar, adaptando-se aos novos tempos. Outras, por não fazerem mais sentido, serem ensinadas nas escolas, simplesmente deixam de existir. Sobre esse prisma, sabe-se que a organização social e política brasileira se encarregava de ensinar aos estudantes o sistema político do nosso país, a constituição e os deveres do cidadão brasileiro, sendo este tema de suma relevância para os fundamentos sociais, dos princípios e valores coletivos da sociedade. Os educadores especialistas na área da educação são unânimes em afirmar que a escola, além de lidar com o conhecimento historicamente produzido pela sociedade, deve ser também o espaço onde nossas crianças, adolescentes e jovens possam aprender noções básicas de cidadania e essenciais ao seu pleno desenvolvimento e futura inserção no mundo do trabalho. A escola tem que lidar com assuntos emergentes da sociedade contemporânea, entre os quais se destacam aqueles referentes à saúde, segurança pública, ao combate à violência urbana, bem como ao funcionamento da administração pública e dos direitos e deveres do cidadão mediante o estudo de princípios basilares da Constituição. Esses conteúdos são indispensáveis para que nossos educandos possam, ao final de sua vida escolar, ter minimamente um conhecimento crítico da realidade social e política do país. Assim, requer que, após a deliberação desta comissão, seja encaminhado moção ao ministro da Educação, Conselho Nacional de Educação, Fórum Parlamentar Catarinense de Educação, presidente da Câmara Federal e presidente do Senado, no sentido de que seja incluído na grade curricular do ensino da educação básica, disciplina de organização social e política brasileira. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Eu respeito aqui a posição do colega deputado, meu voto é contrário, porque nós temos todo um debate sobre currículo, mas respeito aqui a votação e, portanto, aprovado por maioria. Requerimento de nossa autoria que trata da realização de audiência pública para debater a situação do não credenciamento da Universidade de São José. Esse debate aqui está colocado, nós temos acesso a informações com relação ao Ministério Público e também ao Conselho Estadual, portanto, a solicitação de audiência pública é com o objetivo de esclarecer e também ouvir a comunidade escolar. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste, aprovado por unanimidade. Também o requerimento de nossa autoria para audiência pública para tratar da implantação do novo ensino médio na rede estadual estadual de educação. Nós temos a lei de 2015 e o ano que vem é o último ano para a implantação do novo ensino médio ou para alguns chamados como reforma do ensino médio, que altera a carga horária de 2.400 horas para 3.000 horas em três anos do ensino médio. Tenho visitado as escolas e tenho dado o que falar, já que é uma grande mudança. Então, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste, aprovado por unanimidade. Também o requerimento de nossa autoria que trata de um ciclo de seminários online sobre captação de recursos para projetos culturais pelo Programa de Incentivo à Cultura, esse programa que será lançado agora em setembro pelo governo do Estado na ordem de 75 milhões. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste, aprovado também. E, por último, o requerimento de nossa autoria que trata de um ciclo de palestras e um seminário alusivo ao Dia do Professor. Temos aí o dia 15 de outubro, o debate do Plano Estadual de Educação, valorização do magistério e, enfim, em palestras alusivas ao Dia do Professor. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste, aprovado por unanimidade. É isso para hoje. Os deputados querem ainda se manifestar. Abre os microfones. Ok? Então, eu agradeço a presença de todos os deputados e deputada e encerramos a presente reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Muito obrigada e tenham todos uma ótima quarta-feira ainda no que resta. Tudo de bom. Obrigado. 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 Obrigado.